Oi, Fubá Zadá, tudo bom com vocês? Gente, se não tiver, há de ficar, porque hoje eu vim aqui pra nós testar uma receita de bife de gente rica. Nossa, como estamos finíssimos, né? Bife de gente rica. É uma receita que a hora que eu bati o zóio, eu falei, não, a lombriga deles vai ficar assim, ó. Tenho certeza, querida. Ai, Fubá, mas eu sou vegana. Faça com o sol lá de Havaíra, não, mentira. Gente, tem bife vegano aí pra vender, não tem esses bife que vendem no mercado que é vegano? Eu acho que dá pra fazer também, tentem aí na sua casa. Mas a receita que eu vou tentar é com carne de boi morto mesmo. Aliás, é boi morto, né, gente? Porque boi morto não pode fazer com boi vivo, querido os pai. Mas assim, Havaíra na vida, você tem que testar, você tem que experimentar a receita que os ricos comem, que não é possível só a escoma. Todo mundo tem boca, nós também precisa, né, Fubá. Nós, de repente, não tem dinheiro pra ir no restaurante. Mas pra fazer na casa, Havaíra na vida, dá pra fazer sim. Então você anote a receita aí, vai anotando. Se for bom, você faz. Se não for bom, você rabisca. Se no dia você tiver a fazer ou chegar a visita, você troca o bife por ovo. Daqui daí você fala pra visita assim, uma receita de ovo de rico. São galinhas que não dependem do caminhão que passa vendendo na rua. Elas são primas de primeiro grau da galinha mágica, da galinha azul. Bom, antes de fazer a receita, Fubá, se inscreva no canal. Vou ficar logo de feliz em se inscrever. Tô aqui ensinando pra vocês como que o rico come. Então se inscreva, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos de receita. Que ele vai puxar mais vídeos no celular que vocês. Aliás, aí fica marcado os vídeos que vocês assistiram, né? Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos fazer esse bife de rico. Primeiro de tudo, Fubá, você vai pegar um óleo. A mulher fez com azeite, mas meu azeite acabou. Aqui é um rico meio assim no final do mês. Põe um pouquinho de óleo aqui. Ela falou duas colheres. É só pra dar uma engraxada na panela, sabe? E você vai pegar seu bife. Eu peguei dois lá. Um que pode, onde estamos, né, Fubá? Dois bifinhos secos, magro e esturricado, custando 16 reais. Não tá fácil a vida. Se eu pegar um bife aqui, ó. Colocar aqui desse lado. Parece grande, mas depois diminui, né? Bife é uma tristeza. Agora eu tava pensando aqui. Eu tô ensinando vocês a fazer bife de rico, né? Como que o rico faz o bife. Só que o rico, ele não faz o bife. O rico manda a cozinheira fritar, não é verdade? Então já começou a mentira a partir daí. Então você põe aqui, ó, na gordura quente, no fogo alto já. Os dois bifes seu. Enquanto ele vai estralandinho, você vai chasquear nele um pouquinho de sal. É de acordo com o gosto do freguês. Quem gosta mais sargado, põe mais. Quem gosta de menos, põe menos. Ó, eu tô põe um pouquinho, porque eu não gosto das coisas muito sargadas, assim, já no começo do início. Eu gosto da caçada depois. Vamos pôr um pouquinho de pimenta do reino também, Fubá? Que é pra ajudar a arder a beira. Você abriu essa pimenta? Abriu. Só um trisco. Senão a morroida manda beijo no outro dia. Vou pôr um pouquinho de aginomoto também, que não tava na receita da mulher, mas eu vou pôr. Eu gosto. E deixa fritaninho aqui, Fubá. Até você sentir que o lado de baixo tá moreno. Daí quando você vê que já tá moreno a parte de baixo, quer ver, ó? Olha lá. Já tá cheirando freada de carro, você vira o bife. Não precisa esturricar muito não, Fubá. Só dá um, né? Um tchan. Chasqueio, um salzinho também. E deixa bronzear esse outro lado também de baixo. A mesma coisa do concurso porco dourado. Pronto, ó. A hora que tiver bem moreno assim, ó, que você vê que já chojou tudo na cozinha, que depois, além de tudo, você vai ter que limpar. Que, ó, virou um retâneo aqui, Fubá. Mas é assim mesmo, diz que... Você vai apartar os bife. Serve os bife por pra cá, ó. Aparte. Que agora eu vou continuar a receita nessa mesma panela. Nós vamos colocar aqui duas colheres de manteiga. Empurrar com o dedo, mesmo que eu siga na casa de vocês, vocês empurram com o dedo. Vou ajudar a engraxar a coisa, ó. Duas colheres de manteiga. Dá uma vestida aqui que é pra ajudar a derreter. Tá bem pretinho por baixo, mas a mulher falou que é cachujeira do bife mesmo, Fubá. Não tem problema. Toma aqui que fica gostoso, porque o bife tá caro. Acabou com a minha cozinha, tá tudo sujo aqui. E eu ainda tô tacando mais ingrediente. Tem que ficar bom, né? Depois que você colocou aqui a manteiga que tá derretendo, você vai colocar uma caixinha de creme de leite. O Rico gosta de creme de leite nas coisas, né? Como que pode? Isso aqui é um creme de leite de vacas holandesas finíssimas. São vacas malhadas, querida. São vacas que vai na academia, vai puxando o peso assim, ó. Ela fica com a anca dura. São vacas que fazem comercial daquelas gominhas de colágeno na internet. O Instagram delas tem mais de um milhão de seguidores. Então põe aqui, ó. O creme de leite. E mexe, Fubá, pra misturar com a manteiga. Pra esquentar também, né? Gente, isso aqui vai virar uma gordura que é o Rico comer e o Rico correr pro banheiro. Daí quando você pensa que não tá lá o Rico gritando, chamando o mordomo pra levar o rolo de papel higiênico pra ele. Igualzinho comercial da Snob. Ai, credo. Eu vou ensinando comida, falando umas coisas dessas. Tomara que vocês não estejam almoçando agora. Mas mexe aqui, ó. Misturar bem o creme de leite. Enquanto tá esquentando aqui, vai colocar duas cuia de mostarda. Se você for pôr o sachêzinho que tá na sua geladeira, aquele sachê de lanche, você põe quatro coisinhas daquele de lanche. Se você não tiver, você pode ir assim como quem não quer nada, na beira de um trailer de lanche, alguma coisa, você pega e leva. Se você for pegar roubando, você fala assim, que roubando, nada, eu sou rica. Tô levando isso aqui pra fazer bife de Rico. Tira as suas mãos de mim. Você se vira e lá, você passa alguma coisa. Então mexe aqui também, Fubá. Como é que vai? Deixa eu ver aqui na minha ficha de rica. Ah, que chique. Vamos pôr metade de um pacotinho desse de parmesão. Por isso que tem que tomar cuidado com o sal, Fubá, porque o queijo já é salgado, né? Vou pôr a metade aqui, pra alimentar a ratazana que existe dentro de você. E vamos pôr também umas três tilangas de mussarela. A minha virou um pau. Eu não sei. A hora que eu comprei era fatia. Mas agora eu grudou uma na outra, Fubá. Virou uma pedaceira. Então, ó, vou tirando por pedacinho aqui. Imagine que é umas três tilangas. Não sei por que fica desse jeito, não. Olha, minha, toma a sola de sapato. Mas é muito importante também. Que é pra dar uma esticância mais, né, na sua receita. Nossa, nunca comi bife desse jeito. A rádio fica gostoso, né, Fubá? Será que já deu umas três tilangas aqui? Um negócio desse aqui, ó, não precisa nem ser bife. Você jogou uma salsicha fatiada aqui, apurou, ó, minha querida, você vai fazer sucesso no bairro inteirinho. Você vai arrumar até marido. Se você tiver marido, você vai arrumar amante. Se você já tiver amante, você arruma o mais rico. Ó, vou pôr depois aqui. E agora, Fubá, nós vamos apurar. Vai apuraninho aqui, apurando e misturando. Até esquentar bem. O cheiro tá, nossa, uma coisa maravilhosa. Tinha gente chamando agora pouco na frente de casa ali. Eu acho que não era nem porque tava precisando de mim. Eu acho que tava sentindo o cheiro mesmo. Apure, Fubá, apure. Vai mexer até derreter todos os queijos, misturar todos os ingredientes. A hora que você percebeu que ele já misturou e tá meio peganinho pelas beiras aqui, daí você vai fazer assim. Ó, ele tá esticando o molho, Fubá. Olha lá, é o queijo, né? Tá esticando o guspo. Nossa, olha a diferença que foi isso aqui também. Você vai pegar o bife, Fubá. Você vai devolver aqui no... por cima do molho. Dá uma chacoalhada aqui pra ele afundar. Não precisa afundar tudo. E o outro aqui, ó. Deu uma chuchada aqui também. Faz assim, ó. O fogo tá ligado ainda no fogo baixo agora aqui. Agora nós vamos pegar uma cebolinha, Fubá. Essa aqui é cebolinha fresca. Peguei lá na casa da mãe. Pode ser salsinha também. Só pra dar um tchan. Você vai jogar por cima aqui dos bife pra dar o sabor a mais. Nós vamos desligar o fogo agora e vamos abafar por uns 10 minutos. Deixa aqui no coisa do fogão mesmo que já tá quentinho. Porque agora é pro bife pegar o sabor do molho e o molho pegar o sabor do bife. Daqui a pouco você pega o sabor das coisas e põe na sua boca. Gente, vai virar um escândalo. Espera um pouquinho aí. Deixa aqui apurando, mas já volta. Espera aí. Nossa, mas já apareceu mosquito de tudo quanto é canto aqui. Vem mosquito até na casa do chapéu. Que pobre é uma tristeza, né? Nunca frita um bife na casa. Quando frita, vem mosquito, beronho, varejeira e fora as vizinhas. Bom, vamos abrir aqui. Olha isso daqui, fubá. Veja o nosso bife de gente rica. Tá a coisa mais linda do mundo. Ai, não sei por que que eu joguei água aqui dentro. Não sei por que que eu fiz isso. Agora, fubá, já peguei aqui o meu prato com arroz, né, que eu não vou comer puro. Um bife seco. Vou pegar um bifinho aqui, ó. Colocar no prato e pegar um pouco do molho também, né? Colocar por cima aqui. Gente do céu, isso aqui deve tá um escândalo de gostoso. Hum, tá aguando minha boca? Deixa eu puxar pra cá pra lá experimentar agora. Eu quero saber como o rico se sente. Vou cortar agora um pedaço do bife. Tomar que tem de mole. Não adianta ser bife de rico, mas ser duro, que um pau. Chuchar aqui no molho e vou experimentar, fubá. Vamos ver como que tá isso. Ai, parece que tá muito delicioso demais. Deixa eu ver. Hum, peixe de bife gostoso. Fubá do céu. Não quero nem o arroz. Mentira, eu quero sim, mas vou experimentar mais um pedacinho com vocês. Nossa, que delícia que fica com esse molho. Pega um pouco da carne, xuxa aqui no molho, assopra pra não grudar no céu da boca, pra não amolecer o corega que tá grudando a chapa. E olha. Hum. Gente, isso aqui não é um bife, isso aqui é um delírio. Pegar um pouco de arroz agora, pegar o creme com arroz. Nossa. Mas eu falo sincero pra vocês, uma salsicha aqui, querida. Ia fazer pular pra cima. Hum. É esse molho que dá o sabor, Fubá. E por causa de ficar abafado no molho, o bife ficou um escândalo. Ai, e tá esticando esse queijo ainda? Uma maravilha. Deixa eu ver. Hum. Uma delícia deliciosa. Olha, vou até terminar o vídeo aqui, deixa eu comer um pedaço de bife. Gente, tá maravilhoso demais. Mas se tiver alguém rico aí, me conta se é assim o bife dos seis mesmo, porque eu... Gente, que delícia. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Tá uma maravilha, tá uma delícia, realmente. Faça da sua casa. Olha, eu sou sincero, se fizer com salsicha, vai ficar gostoso, boba. Faça, foi me conta. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo por seis. Dê uma gostada, como quem não quer nada. Traga a banhete pro canal, fala pro vizinho, olha, tô fazendo um bife de rico agora, tô rica, tô abonada. Vai lá ver. Aqui do lado tem dois vídeos muito obrigado por me assistir até aqui e sorria sempre, fuma do céu, mas vem na vida, você tem que comer esse bife. Tchau, até o próximo vídeo.